Pois meu fogo é a Tua vida E nunca me cansarei Aleluia! Posso ouvir a Tua voz É mais doce do que o pé Que me tira desta curva E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Aleluia! Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas Tua voz me acalmou Todas ordem às estrelas E alvar os Seus limites Eu me sinto tão seguro Aleluia! 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 Não há ferro Aleluia! 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 Esse ano para os que têm rei Dona ferramentos e portas Que se fechem diante da sua voz Não há doença, aleluia, nem culpa É filho que pede antes de nós E a tempestade se acalma A voz daquele que não criou A sua palavra é pura Escrevo para os que têm rei Aleluia!